Oi Cazana E aí mano, hoje eu tô de volta aqui na DLC do Elden Dessa vez pra testar a build de Samurai Com a nova classe que é adicionada aqui na DLC Que é das katana grande, né Isso daqui é basicamente um Odashi Mano, só o cabo do bagulho já chega quase no chão, hein Você é louco, cara Muito style, cara Essa daqui é uma classe que eu queria muito que eles colocassem no jogo, né Que tivesse no jogo base Mas aí eles colocaram na DLC e eu fiquei bem feliz Porque esse daqui é o único tipo de katana que eu gosto, né As katanas normais eu não curto muito Agora essas daqui que são bruta pra cacete Eu acho bem style Sem contar com o moveset dela também É puro anime, né Os ataques fortes ele chega a colocar o joelho no chão, mano De tão daorinha que é o moveset dela Eu tô usando uma build de pura destreza Eu tô usando a Rakshasa Que tá muito forte depois do patch Mano, esse daqui você pode ficar balangando ela assim que ninguém te ter romp, véi É muito absurdo, tá Depois que atualizaram e bufaram ela Aí fora isso, esses daqui são os skills que eu tô usando, né Eu foquei mais em skill de fogo Coloquei uma presa perfurante também Porque esse daqui faz uma armadilha, né Se tu apertar pra atacar E eu usar skill logo em seguida vai pegar o inimigo no fim da rolada Basicamente Aí fora isso, esse daqui é o set que eu tô usando Esses daqui são os talismans que eu tô usando Esse setzinho aqui ficou puro rolin, né Você junta com o katanão E esse set ficou muito style, véi Ó Ainda tem um chapéuzinho pra dar o último pingo de style no bagulho Então é isso, mano Bora fazer umas invasões E sair cortando todo mundo com um puro estilo samurai Ó Eu já dou spawn com o cara atacando magia Antes mesmo de eu aparecer Que isso Tá, eu vou acabar ficando preso aqui nesse canto, né Mano, eu não entendi por que bufaram esse daqui Já era muito forte, mas agora tá insano simplesmente Tipo, ela fica dando rollcast automático Caraco 900 de dano Num hit só Deixa eu pegar o azul aqui primeiro E aí, mano Ih, mano Ih, mano Pode atacar Pode atacar que nada me interrompe simplesmente Só fica abalangando o bagulho Nossa Que isso, véi Esse feitiço é o FPS Queda de FPS 2000 O cara quer matar meu PC antes de matar um boneco aqui Caraco Esse dano aí Tá honesto também O PC do maluco deve ser danaz, véi Porque meu jogo aqui tá a 30 FPS A Hakishasa tá muito OP, véi Muito OP Nenira aí Essa zona aqui é muito da hora, véi Zona final do jogo Nostalgias Pô Aí você tá pedindo por um arquinho, né Nossa, seu cara tá esquipando, véi Aquela perda de pacote Braba Ah, véi Que triste, mano Ia ser mó da hora se ele tivesse caído E tem que tomar cuidado com aquele cara ali, véi Tá esquipando simplesmente Ah, tem mais... Ah, são três caras Tem que tomar um pouco mais de cuidado aqui Opa Mano, se aquele carinho vir pra cima Teleportando Aquilo ali é a melhor bilge do jogo, né A bilge do Goku Deixa eu me preparar aqui Mentalmente Tá E aí, galera Bora cumprimentar os caras antes deles tentarem... Fazerem coisas impróprias comigo Ah, é esse daqui que tá esquipando, né Nossa, é o Goku, véi É, esse daqui é perigoso, tá Meu Deus do céu Ele ainda tá... Noooooooos Esse daqui vai... Ai, caraca É muito poder, véi É muito poder, cara É, pelo menos eles me cumprimentaram, né, mano Antes de me assassinar aqui Vai ser bem legal Top, top, top Mano Até o mob tá me batendo, cara Isso daqui tá além do que... Além de habilidade, véi Porque conexão não tem como, véi Esse leão é muito style Ele faz chover Ele faz chover Apenas É Bom, pelo menos é só um deles, né Então tem que tentar focar nesse um ali O resto tá de boa, até Boa Ah, eu não gosto dessas escadas, né É ruim que não tem cover nenhum E esses carinhas ficam atirando Pegam em mim também Tentar equilibrar o jogo aqui um pouco Será que eles quase não tem vida, né Então... E o dano que os caras tão dando É Meu amigo Top Oh, louco Um hit metade da minha vida Caraca, esse cara tá na China Toma É a famosa internet de padaria Esse daí tá roubando da padaria que tá lá do outro lado do quarteirão Uma barrinha só de sinal Ah, eles abrirem a porta Então, estão abrindo a porta Aí facilita um pouco Se eu conseguir chegar lá em cima, né Aqui eu vou ter que tomar o maior cuidado E ter a maior paciência Porque Um hit do cara Já vai metade da minha vida Se o outro me acerta Enquanto eu tô com o Stagger Já era Hit kill Não, não Olha que time Olha minha vida Meu Deus Meu Deus, cara Será que esse maluco é level máximo já? Eu tô sem cura, né Top Esse daqui é definitivamente uma boa experiência Nossa, que time horrível Pelo amor de Deus Esse carinha aí Ele tem que ser level máximo Pelo menos ele tá com 99 de inteligência Ele deve tá com aquele talismã também Da dançarina, né Quando você tá com carga leve Aquilo dá um buff muito alto O host ele fica por volta dos 150, né Igual eu Só que o summon dele não tem limite Aí Aí que complica um pouco a situação, né Eles levam um nerfzinho Só que não é o suficiente Nem de perto Os caras vão ficar campeando ali em cima Acabecei aí Nice O host também tá com um ataque de longe Não consigo nem falar mais Esses spots são muito engraçados E aí Galerinha Tô chegando, tô chegando Ele tá de mão veio ainda Pelo amor de Deus Tá, se ligando nessa play então Cara, como eu gosto desse skill Meu amigo Que duplinha, hein Que duplinha chata Agora eu quero ver o que você vai fazer sozinho Agora não tem mais ninguém pra ficar atacando aí de longe Tu mesma ataca também, né Safado Ele deu um golpe normal Ele deu dois golpes normal Três Que isso, cara Isso, cara Tchau O cara não dura nem um minuto quase sozinho Gostei, tá Ei Fala pro teu amigo Dá um jeito nessa internet aí Que roubar não é certo não, mano Cara Com certeza o meu lugar favorito da DLC É esse início aqui É muito lindo Não tem como É inesquecível Mano, essa DLC vai ser uma experiência Totalmente inesquecível pra mim Vai ser não Tá sendo e foi É, vai ser Tá certo Os caras estão atrás de mim Até nem prestei atenção Eu ia virar e atacar ele Só que ele chegou mais rápido do que eu previ Eu perdi a minha vida Perdi metade da minha vida E nem vi ele Boa Putz, ele tá com sono aí Complicado Cara, a variedade que tem Nas catenas grandes É muito boa Tipo O moveset dela é muito bom Pro PVP, sabe Mais O alcumbinho, cara Que isso, velho Que bagulho lindo Na moral Dá pra sempre manter a prioridade Nos ataques, né Pros caras que saem atacando Em vez de desviar Eles saem atacando assim Pros caras que atacam Depois de levar Stagger, né E aí, mano O que você vai fazer agora? Ué, mano Você tava me atacando Com tanta vontade Vamos conversar um pouquinho Assim Nossa É Eu acho engraçado Os caras vêm como Mó sede de sangue Quando tá em dupla Aí você mata um, velho E não fazem nada sozinho Eita Passou por dentro Ó Os caras tão indo pra mal aí, né Eu não gosto muito Dessa área aqui, não Que não é muito boa pra invadir Por causa do jeito que funciona, né A verticalidade aqui Acaba sendo limitado Pros lugares que você pode ir Depende, né Depende bastante da situação Às vezes acaba ajudando muito Mas Quase sempre Torna mais difícil Os caras tão aqui embaixo Ó Tô tomando cuidado Só pra não cair em cima dos caras Quase caí em cima dos caras Nem terminei a frase Cara, esse skill do arco É muito apelante Isso porque nerfaram, né Mas só o fato De ela poder seguir os caras Assim, quando eles estão Atrás da parede, né A gente foi Aí ele puxou o arco também Ah, trocamos Eu nem vi que ele tava ali ainda Direito Eu dei um quick scope de arco Nossa Nossa O cara levou um tiro de 12 Toma cuidado Porque esse cara aqui Ele parece que joga bem E ele vai querer ficar Dependendo do Hyper armor dele, né Basicamente É, ele joga bem Tá tentando dar roquete Deixa eu tentar beitar ele Nice Tá Eu não tava esperando Que ele ia curar Puts Geralmente Quando os caras jogam bem Eles não curam, né Assim, tipo Quando tá no 1v1 Mas É normal também Tá ligado É uma regra Que não existe Só que Me complicou um pouco Ele tá dando Swap de arma Até Então ele joga bem Pra cacete Pô Esse backstabzinho aí Nossa Nossa Pouco dano Graças a Deus Ele vai querer ficar trocando golpe Porque a Great Swords Tem muito Hyper armor Eu não consigo interromper os golpes dele Quando ele inicia, né É, mas se você quer ficar dependendo do Hyper armor Então vamos ver o que você faz com esse daqui É Gente Não faz nada Ai, ai, cara Tenho que aprender muito ainda Foi mal Árvore sacra Aqui, geralmente Quando eu tô aqui Os caras vão e só entram na marina E já era E aí, galerinha Eles vão querer lutar Estourar essa bolha Mano, é tão delicinha a joga de arco, cara Nossa Que isso, mano É o desvias Ele vai tá com armor, né Acho que é melhor eu colocar a Rakshasa aqui Pelo menos dá pra dar trade E aí, mano Nossa Meu Deus do céu Tá muito apelão esse bagulho Cara, que bizarro, velho Que bizarro, mano Arredores da capital Eita, como vem Maguinho e Bullgoat Maguinho e Bullgoat Tentar não ir pra ali Porque senão vai vir a Isso daqui vai ser divertido, tá Senão vai vir a gárgula aí Eu não quero que o É Role Role Speed 1 de invasão aqui Ainda bem, tá Porque não ia ser nem um pouco divertido Jogar contra esses dois Peace